Bom dia, Segundona! Que a sua semana comece no pique total, ontem dia das mães, todo dia é nosso dia, dia das mamães queridas. Eu aproveito para deixar mais um beijo para todas as mamães que assistem o SBT e você, as vovós também, né? As bisas, por que não? E olha, hoje o programa está muito bacana porque nós vamos finalizar a nossa série sobre os imigrantes. É, já tiveram várias séries aqui às segundas-feiras e hoje não poderíamos deixar de falar deles, ora, pois os portugueses chegaram no SBT e você. E hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana e também, olha, comida boa. É lógico que não pode faltar uma comida boa quando a gente falar dos portugueses, não é, seu Antônio? É isso aí. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, meu amor. O seu Antônio está aqui comigo todinho cheio do sotaque, mas perdeu um pouquinho pelo que eu vi, viu? Porque ele já mora aqui em São José do Rio Preto há muito tempo e ele veio aqui para conversar um pouquinho com a gente a respeito do que vocês preservam de toda essa cultura portuguesa aqui na nossa região. Porque, olha, tem muito português morando aqui em São José do Rio Preto e em toda a nossa região. Muito bom dia para você, seu Antônio. Bom dia. Seguinte, desde quando o senhor está aqui? Em Rio Preto, desde 1968. 68. Mas vim para Palmeira do Oeste, direto de Portugal, em 57. Direto de Portugal. É, direto de Portugal. E de onde lá? Ladeira. Ladeira. É. Então, veio a família toda, pelo jeito? Não, vim sozinho. Sozinho? Me conta um pouco dessa história, seu Antônio. Por que aqui? Por que São Paulo? Por que o interior? Não, porque na época eu já tinha um conhecido que morava em Palmeira do Oeste, né? E ele me pediu se eu queria vir para cá. Então, eu vim. Vim trabalhar com ele em Palmeira do Oeste. Entendi. O armazém de cegos e molhados. Armazém? O que o senhor fazia lá? Cegos e molhados. Ah, vendia açúcar, vendia tudo, tudo. E lá em Portugal, antes de vir? Não, lá em Portugal eu não fazia nada. Não, veio para cá então para trabalhar. Para trabalhar. Olha que bacana. Que bom, né? Que tinham conhecido e veio para cá. E Palmeira do Oeste, depois de lá, veio para cá, para Rio Preto. É, depois de Palmeira do Oeste, eu vim para Rio Preto. Entendi. E deixou todos os familiares lá em Portugal? Sim, me deixei todos. Da minha família, aqui no Brasil, não tem ninguém. Eu sou o único. Único? Da minha família. Constituiu a sua família toda aqui. Agora, minha esposa tem irmãos aqui, eu não tenho. Entendi. E conheceu a esposa aqui em Rio Preto? Não, comecei lá. Nós somos na mesma aldeia. Ah, vieram para cá. Ah, então ela veio também de lá? Veio também de lá. Ela também é portuguesa. Ela também é. Então, quer dizer que vocês fazem toda a cultura portuguesa dentro de casa, já que os dois são de lá. Ah, sim, os dois são portugueses. Eu fiquei sabendo que hoje teve bacalhau, né, Santana? Ontem teve bacalhau. Bacalhau é fogo. Ai, que delícia. E hoje vai comer de novo aqui com a gente, viu? Porque daqui a pouco vai ter um bacalhau que você vai aprender, olha, nota 10. Agora, me conta uma coisa, seu Antônio, o que que traz no coração lá de Portugal? Tudo bem que faz muitos anos, né, que o senhor está aqui, mas o que que não dá para esquecer? É, mais a família, né, assim, mas o rei, a gente já está aqui há bastante tempo, criou famílias aqui, né, já tem netos, já tem bisnetos. Opa, sério? Sério. E manda um beijo aí para a família toda portuguesa que está vendo aí. Saudade, se muitas não tem, não. Eu gosto muito do Brasil, principalmente de São José do Rio Preto. Quem que ficou lá da sua família? Eu só tenho minha irmã. Só ela? É. Tá, e se falam sempre? O senhor vai sempre para lá ou não? Eu vou sempre. É? Há dois anos, três anos, a gente não está lá. Tá, que maravilha. Então dá para matar a saudade? É, dá para matar a saudade. E ela vem para cá também, não? Não, nunca vi, ela tem medo de avião. Ah, não acredito. Não vem. Pensei que ia ter medo do Brasil, não, tem medo do avião. E ela só tem uma filha e a filha só tem um filho também. A minha família é pequena. Entendi. E aqui no Brasil, já há quantos filhos e quantos netos? Eu tenho três filhos. Quatro netos e um bisneto. Quatro netos e um bisneto. Um bisneto. Então a família já está grande. E todo mundo mantém a cultura portuguesa? Ou, apesar de ficar muito tempo fora, vai se perdendo assim? Não, não, vem, porque principalmente a minha filha mais velha, que mora aqui em Rio Preto, que é médica, ela vai constantemente em Portugal. Então lembra tudo. Já vai menos, mas ela vai constantemente. Muito bem. É bom, né? Para matar a saudade, né? É bom para ver a família, né? Gostoso demais. E olha, quando a gente fala nos portugueses, a gente sempre pensa no quê? No bacalhau de Portugal. E é claro que nós preparamos uma dica para você. A Tati está ao vivo aqui com a gente para ensinar a fazer um bacalhau diferente. É isso mesmo, Tati? Ela está com o Walter Antônio Bertolotto, que é empresário. Bom dia para vocês. Olá, Mira. Oi, gente. Isso. O Walter é empresário e, claro, chefe de cozinha. Eu já estava aqui batendo um papo com ele e aprendendo um pouco sobre a culinária portuguesa. Tudo bem, Walter? Tudo bem, Tati. Graças a Deus. Tudo jóia. Tudo jóia. Gente, dá uma olhada aqui. Só mostra um pouquinho, Silvinho. Está vendo tudo isso daqui? São os ingredientes que daqui a pouquinho eu vou passar para vocês, para que nós possamos preparar essa delícia de bacalhau. Mas antes, a gente precisa entender, ora, pois, como funciona essa culinária portuguesa. E o Walter estava me contando que, Mira, é bem isso daí que você disse. Tudo em Portugal envolve o bacalhau? Tudo, tudo, Tati. É tudo focado no bacalhau. Azeite e alguns temperos que nós trouxemos aqui, que é a páprica picante, cebola, salsinha, enfim, as azeitonas e o azeite, que é o carro-chefe deles também. Que é o carro-chefe. É mais ou menos assim. Se você vai para a Itália, você vai comer massa, massa, massa. Se você vai para Portugal, você vai comer muito, muito, muito bacalhau. Bacalhau no arroz, macarrão, é em tudo? Em tudo. Salada de bacalhau, enfim. A culinária portuguesa é focada no bacalhau. Eles são muito criativos em relação do bacalhau. Então, está aí. Nós vamos fazer um belo bacalhau aí para a gente, a portuguesa, ao forno. E vamos experimentar depois. Ver como fica. Com certeza. E esse é o original, aquele bacalhau, como é preparado mesmo lá pelos portugueses? Isso, é. O bacalhau ao forno. É em porção pequena, não é um refratário, no caso, com porções grandes. É o lombo do bacalhau, não é a aposta. Enfim, vai ser muito bom. Vocês vão gostar muito. Interessante. Gente, eu estou adorando descobrir sobre a culinária portuguesa. E uma coisa interessante, que o Walter estava me contando, eu vou até entrar aqui e pegar. Você está vendo isso daqui? A gente tem costume de consumir o azeite, mas o azeite também é algo que lá em Portugal é essencial para a culinária, como você explicou. Sim, o azeite é uma das coisas mais importantes focadas no bacalhau, né? O azeite, quanto mais verde, mais puro, né? Esse azeite aqui é um azeite português. Ele é um azeite que você comparar com uma azeitona, é a mesma cor. Se você for tomar ele para experimentar a qualidade do azeite, é a mesma coisa que você está comendo uma azeitona, por ser tão puro. E é um dos melhores azeites que nós temos hoje, é o azeite português. Que bacana, está vendo? Só a dica para você escolher é que a gente está com uma claridade, mas se você observar bem, dá para ver que realmente ele é bem verdinho, né, Val? Sim, bem verde ele é. Ele é aparente com a azeitona. Se você colocar, é idêntico a cor. Legal, gente, adorei. Agora, vamos lá. Papel e caneta, todo mundo já deu tempo de pegar? Espera aí que a gente já vai passar os ingredientes agora que você vai precisar para preparar um bacalhau na sua casa. O que a gente vai precisar, Walter? Vai contando aí para a gente. Vamos precisar do lombo de bacalhau, né, que no caso são um lombo bem grosso, né, nós vamos ter a cebola, páprica picante, pimenta de cheiro, aqui a salsinha, que é o talo e a salsinha, como se fosse uma salsinha areia, azeitona verde, azeitona preta, gorgonzola. Que é isso aqui que vai dar o sabor no próprio bacalhau. Ah, mas tem outro detalhe também que o Walter me explicou relacionado a sabor, tá vendo? Aqui, ó, mostra aqui para a gente, Silvinho. Aqui ele falou que ele tem a salsinha, ergue aqui para a gente, Walter. Aqui a gente tem a salsinha e aqui nós temos o talinho da salsinha, é isso? Isso, é o talo da salsa, né? Só que se você observar, ela está diferente. Quando você pica na sua casa, ela não fica assim. Eu, por exemplo, quando pica, ela não fica soltinha desse jeito. E ele me ensinou como que faz para ela ficar assim. Essa salsinha, a gente fala que é salsinha areia, né? A gente lava ela, tenta enxugar o mais possível a folha, que ela está bem seca, tritura ela na faca e você depois suga toda a água dela. Que no caso pode ser com um paninho perflex, né? Ela vai ficar como se fosse uma areia, que a gente fala salsa areia. E isso ressalta o sabor do depois? Muito, 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 porque você está desidratando ela, né? E com a pimenta você faz da mesma forma? Dá uma olhada aqui, gente. O mesmo processo a gente parece. A pimentinha, essa é a pimenta dedo de moça? É, a dedo de moça, que a gente fala pimenta de cheiro, né? Que ela não é uma pimenta tão ardida. É o mesmo processo. Tira a semente, bate ela com a faca para triturar e você tira toda a água dela desidratando ela no paninho perflex, que seja. Gente, eu estou adorando aprender um pouco sobre a culinária portuguesa. Bom, estão aí os ingredientes, tem um outro detalhe. Se na sua casa você tiver o bacalhau salgado, tem alguns truques para você poder desalgar esse bacalhau? Sim, Tati. A gente faz um truque bacana rápido, que é de salgar ele na água com gelo, né? Você compra um bacalhau em peça salgado, você pode colocar ele de meia e meia hora trocando as águas com gelo, tá? Na faixa aí de uma hora, que seja, ou uma hora e meia para desalgar um bom bacalhau. Então, você tendo um bacalhau salgado não é desculpa para você não fazer esse bacalhau. Você pode fazer do mesmo jeito. Claro, com certeza. E o pessoal de casa vai aprender muito bem como fazer esse maravilhoso bacalhau. Adorei, gente. Está vendo só? E claro, o ingrediente que eu já tinha mostrado está aqui, o azeite. Agora me aguarde, que daqui a pouco eu volto, para explicar como nós vamos montar esse delicioso bacalhau. Daqui a pouquinho, Mira. Hum, já deu água na boca. Estou conversando com o Sr. Antônio aqui, que tem vezes que o meu jantar é pão com azeite e uma pimentinha, sabia? Eu adoro. Não tem coisa melhor, né? Não, amor. Como é que a tua esposa faz? Põe no micro-ondas, olha a receita do português. Ela põe o pão no micro-ondas, esquenta ele, e depois faz um frio com o dedo e azeite. E joga azeite lá dentro. E aí manda ver. Mas imagina o azeite que não tem na casa do Sr. Antônio, né, gente? Meu Deus do céu. Azeite vindo de Portugal, com certeza. Sim, é. Vem de lá. A gente trouxe ele de lá. Olha só. E ele me contou aqui também para escolher a azeitona. Eu não sabia a diferença da azeitona preta da verde. Quer dizer, então, que a verde, ela é verde porque ela está verde. Ela é verde porque ela está verde. Ela não chegou no tempo. E a preta, porque ela é madura em si. Então, a preta, ela leva uns processos mais diferentes, né? Porque não causa tanto mal à saúde como a verde. A verde tem uns processos bravos, né? Para ela chegar à doçura da preta. Ah, olha só, eu não sabia disso. Então, por isso que em casa só comemos a azeitona preta. Só a azeitona preta. Muito bem. Você não vai discutir, né, gente? Eu também. A partir de hoje, só a azeitona preta lá em casa também. Dá licença um minutinho, Sr. Antônio. Agora eu quero falar com você sobre a queridinha das celebridades, a Carmen Steffens. Olha, uma das grifes mais conceituadas e admiradas no ramo dos calçados, das roupas, dos acessórios. E olha, a nova coleção está demais. Dá uma olhada. A loja propõe uma viagem pelo tempo, que promete ser inesquecível. São modelos de sapatos, bolsa e tudo para complementar o seu visual inspirados nos anos 70, nos estilos gipsy, folk e hippie. O resultado são peças em tons terrosos, materiais com acabamentos em notebook e bordados. Confira tudo isso e muito mais na loja que fica no piso térreo do Shopping Iguatemi, aqui em São José do Rio Preto. A coleção nova ficou realmente um arraso e vale a pena você conferir de perto. Se é a queridinha das celebridades, né, vai virar sua queridinha também com certeza. E a gente vai para um rápido intervalo e volta já já com o Bacalhau de Portugal. Vamos aprender e a fazer e a receita. Não vai ficar bravo comigo não, que eu estou imitando, mas é só brincadeira, viu gente? Não, não, pode falar. Fica aí, a gente já volta. SBT e você está de volta hoje, finalizando a nossa série Imigrantes. Hoje estamos falando sobre os portugueses. Vamos fazer um belo de um bacalhau ao vivo aqui, olha, que vai te dar água na boca. Eu já estou no estúdio conversando com o seu Antônio e quero também aproveitar para mandar um beijo para a Lídia, não é? Sua esposa que está assistindo. Um beijo, Lídia. Ó, seu Antônio está aqui representando a terra de vocês, né, Antônio? Muito bem. Agora, além do bacalhau que a gente está mostrando aí, né, que é o prato principal, o senhor falou que quando vai para Portugal acaba nem comendo tanto bacalhau, acaba comendo outras coisas porque o bacalhau come aqui. É, porque a gente aqui come bacalhau. Lá vamos comer outras coisas porque a gente não come tanto o gosto que tem aqui, né? E a gente come muita carne de porco, né? Muita peixe. Peixe, porque o peixe é uma delícia. Peixe de alga fria, né? Ah, é? Tem isso? O peixe de alga fria, ele é mais gostoso. É menos gordo, né? E aí você, é outra delícia. Peixe muito gordo, não é muito bom. Então, come mais essas coisas lá. E tomar muito vinho, né? Ai, que delícia. Vinho lá da Atalha, que chama, né? Lá da Atalha, a gente vai lá direto na Atalha, tira lá com a jarra lá e traz o vinho. Acho que eu preciso para Portugal logo, viu? É bom, pode. Acho que eu preciso lá. Na próxima vez que você for com a família, acho que eu vou pegar uma carona. Você vai gostar. E os doces, seu Antônio, e os doces, meu Deus do céu. Ai, é, né? O pastéis de bilhé é uma delícia. Agora, fala a verdade. Esse pastelzinho de bilhé que a gente acha por aqui, tem nada a ver, né? Não, não tem nada a ver, não. Nada a ver. É outra coisa. Lá na fonte é outra coisa. É, né? Deve ser tudo diferente. Tudo diferente. O azeite. O azeite, tudo diferente. E o bacalhau, é diferente? Aqui dá para comer também, tá bom. Não, não é. Mais ou menos é o mesmo bacalhau, né? É. Mas é o azeite, né? O azeite que faz a diferença em qualquer prato, né, gente? Olha, recadinhos do nosso WhatsApp. Bom dia, eu sou o Bruno de Olímpia. Que delícia de prato, hein? Deu água na boca. Deu mesmo, Bruno. Deu mesmo, viu? Ainda bem, eu vou dar a primeira mordida aí dedicada a você. Tá bom, Bruno? Vamos ver se vai sobrar, né, para a gente. Se vai subir da cozinha até aqui. Vamos ver. Bom dia, Mira e equipe. Tenha uma ótima semana de êxitos. Amém. Beijos. Nenê de Carvalho de Birigui. Um beijo para você, Nenê. Está sempre acompanhando a gente. Também o Marivaldo de Catanduva. Não perca o seu programa por nada. Bom dia. Bom dia para você, Marivaldo. Um beijo. Me chamo Williams Botelho, moro aqui em Rio Preto e amo o programa. E vocês? Um beijo, Williams. Obrigada, viu? Um assunto e receita imperdíveis. Já anotei os ingredientes. Abraços ao seu Antônio e família. A Nenê também. É isso aí. Vai anotando aí. Depois a gente coloca lá no Facebook. E falando em anotar, será que a gente já pode ir lá falar com a Tati de novo? Vamos lá falar com ela que está ao vivo junto com o Wagner para aprender de vez a fazer o verdadeiro bacalhau. Né, seu Antônio? Vamos lá. E aí, Tati, como é que está? Claro que pode, Mira. Estou sempre pronta aqui, eu e o Walter. E a gente está conversando horrores. Eu já estou ficando com muita fome. Porque o Walter, como eu disse, ele é chefe de cozinha. Então ele conhece outras especiarias. E ele estava me contando que uma das mais, mais dos portugueses também, principalmente dos brasileiros, quando pede, é o bolinho de bacalhau, que todo mundo gosta. Bolinho de bacalhau, né? No nosso bar, o bar do português, é o carro-chefe hoje, né? E eu acho assim, o bolinho de bacalhau, por ser simples para fazer, ele é muito bom. E combina com o chope, com a cerveja, enfim. Então é um dos mais pedidos hoje. E na minha particularidade, também é o que eu mais gosto. É o bolinho de bacalhau. Está vendo só? Mas ele faz também ali, é salada com bacalhau também? Salada com bacalhau também a gente faz, enfim, né? E em casa eu gosto muito também de fazer o macarrão com bacalhau. Gente, mas eu perguntei, não fica seco esse macarrão com bacalhau? Regrado no azeite, Tati. Ai, gente, já está me dando uma fome, está vendo? Você que está em casa, mas vamos ao nosso bacalhau português aqui também, que já vai ficar uma delícia. Bom, já temos todos os ingredientes, bacalhau está aqui, de salgado. Na verdade, ele está de salgado porque ele já foi comprado. Isso, a gente compra ele já de salgado por ser mais prático para lidar com ele no prato. Exatamente. E como vamos montar esse bacalhau? Vamos ao preparo. Isso, aqui a gente está tudo em série, né? Então, a montagem dele é muito rápida. Eu falo que a gente monta ele aí em um minuto, que seja, né? Então, aqui a gente tem aqui as postas, no caso, que é o lombo de bacalhau. Aí nós vamos com a cebola. Isso é legal, você cortar essas postas porque elas vêm compridinhas, né? São postas inteiras, né? Então, a gente corta e aqui tem, no caso, quatro postas, cinco postas, né? Que dá uma linha aí de dois bacalhais grandes. Isso serve quantas pessoas? Que come duas pessoas tranquilo, Tati. Aqui a gente vai mesclando aqui a cebola. A cebola não precisa ser muito fina, pelo que eu estou vendo. Não, ela é bem grossa. É um corte julienne, que a gente fala, bem grosso, né? Então, aqui a gente vai com as pétalas de cebola, né? Eu vou com a páprica picante agora. Isso é outra coisa também que você estava explicando. A páprica já dá um saborzinho diferente. Dá um sabor diferente. Ela é um condimento muito usado pelos portugueses, né? Aqui a gente vai com azeite. Sempre regado com muito azeite. Precisa ter dó do azeite. Pode perceber que aqui nada nada eu devo ter colocado aqui umas 150 ml de azeite por aí, né? Aqui a gente vai com a pimenta, que é a pimenta de cheiro. E não precisa ficar preocupado, que essa pimenta, como ela foi tirada ali, a semente, ela não vai ficar forte? Não, não fica forte. Aqui a gente coloca os talos da salsinha também, desidratada, que é muito bom, dá um sabor perfeito. Gente, eu não sabia, eu jogava tudo o talo da salsinha. Pode aproveitar, então? Pode, pode. É muito bom para você fazer todo tipo de comida que você colocar, você pode fazer, tá? Aqui a gente já vai com gorgonzola, que esse gorgonzola, ele está em pétalas também. Você corta os pedacinhos dele também? Quando ele for para o forno, a intenção dele é derreter e penetrar em todo o bacalhau. Ah, entendi, para dar o sabor. Vai dar um sabor diferenciado. Aqui a gente vai com a salsinha, que é a salsinha areia que eu te falei o processo dela. Exato. Sabe o que eu percebi? Aqui não tem sal. A gente não coloca o sal, por quê? Porque o bacalhau já está com o condimento de sal já perfeito para você ingerir o alimento. E o próprio gorgonzola já tem o sal, né? Que no caso ele vai para o forno, a intenção é derreter o gorgonzola e penetrar no bacalhau, que é onde que vai dar o sal completo no prato. Não precisa regar com mais azeite, porque eu já estou adorando colocar azeite em tudo. E aqui, Tati, não, o azeite está bom. O bacana é quando você tirar ele do forno, você dá uma regrada no azeite em cima para ficar mais saboroso, né? As azeitonas eu coloco agora, coloco depois, o que é melhor? As azeitonas você pode colocar depois, tá? Mas aqui a gente já vai montar ele para o espectador estar olhando, né? Como fazer. A linha de montagem, como fazer. Está vendo só, gente? Uma dica, você que está em casa, vai chamar alguém para jantar, não é, Walter? Fazer aí uma comidinha gostosa, um bacalhau que não é demorado. Um bacalhau, você pode perceber se você for ver a linha de montagem dela, do bacalhau do prato, a gente não vai gastar dois minutos para montar. Todo o processo é muito rápido, desde picar e tudo mais, é muito prático. Muito prático, porque é simples, né? Ele é um bacalhau simples de se fazer. Agora aqui a gente vai com o enfeitinho. Um toque de chefe, né, gente? Para fazer o prato mais bonito. E ora, pois, está pronto. Ora, pois, gente. E daqui, direto para o forno? 40 minutos de forno, tá? 40 minutos de forno. 40 minutos de forno direto. Eu preciso cobrir com alguma coisa? O jeito que está aqui, você leva ele no forno, mediano, 180 graus, né? 40 minutos, está magnífico o prato. Que bacana. Para acompanhar isso, por exemplo, eu já vou deixar no forno, já vou levar para o forno, eu faria um arroz, o que seria para acompanhar esse bacalhau? O bacalhau, o acompanhamento do bacalhau é muito simples. Você pode comer ele com o próprio pão de acompanhamento, né? Ou um arroz branco e uma salada verde, que eu gosto muito. Uma salada verde, bem decorada com frutas, é essencial para o acompanhamento do prato. E agora, gente, em um passe de mágicas, quando nós voltarmos, este bacalhau vai estar prontinho. Prontinho, delicioso para comer. Dá só uma olhada, vocês viram só, né? Eu estou virando aqui, o azeite está até descendo, para vocês terem uma noção do quanto de azeite tem. E lembrando, quanto mais azeite, melhor? Melhor fica o prato, mais saboroso fica, regrado no azeite. Gente, estou adorando isso, oh meu Deus, mira, eu sempre passo muito bem fazendo esses pratos, viu? Me aguarde que daqui a pouco eu volto com o bacalhau assado e lindo, maravilhoso para você. Já já eu volto. Nós estamos ansiosos aqui, Tati, eu quero esse bacalhau como um passe de mágica aqui, oh. Haha, para a gente experimentar, né, seu Antônio? Oh, delícia. E olha, se o sotaque português chama a atenção, algumas palavras confundem a nossa cabeça. E olha só que engraçado, nós fomos até as ruas saber se as pessoas entendem o significado das palavras do português de Portugal. Rebuçado, o que é isso? É bala lá em Portugal. Bala? Em Portugal? Nome complicado, difícil, né? Muito esquisito também. Você sabe como se chama fila lá em Portugal? Não. É bicha? Bicha, tá bom. Você tem pego muita fila aqui? Tenho. Bastante bicha por aí. O que você acha desse nome? Ah, se lá chama assim, tem que ser assim, né? O que significa peão para você aqui? O que vem na cabeça? É montador de boi, de gado, é isso? Em Portugal é pedestre. É, não, não sabia. Você sabe como se chama café em Portugal? Bica. O que é bica para você? Ah, que eu vejo o povo falar, bica, eu te dou uma bica na canela, né, uma bicuda. Cafézinho é melhor, né? Cafézinho é melhor. Você sabe a diferença do português do Brasil e de Portugal? Não. Você sabe que tem algumas palavras engraçadas? É, às vezes a gente ouve sim. Como que é cafézinho lá, você sabe? Não. É bica? Bica. Se alguém te convidar para tomar uma bica aqui no Brasil? Olha, estaria mais perto de uma cachaça, pelo que o brasileiro fala, né? E fila, você sabe? Olha, fila, eu conheço a raça de cachorro, fila que a gente está acostumado no dia a dia, acho que marca de roupa só. Lá é bicha? Bicha? Bicha é bicho. Eu adoro tomar, como é que fala então, tomar uma bica? Uma bica. Uma bica? Uma bica. É um cafezinho. Olha que delícia. E o que mais tem de engraçado lá, seu Antônio? Você não lembra ou esses daí são os principais? A bicha, por exemplo, aqui é fila, lá é bicha. Aqui é fila. Vários tipos de bicha, é diferente, né, já. Eu não gosto de ficar na bicha, tá certo? Detesto, bicha, não gosto de ficar na fila. É isso aí, não gosto. Dá licença um pouquinho, seu Antônio. Olha, eu quero saber se você aí de casa já acessou o portal do SBT Interior. Vai lá, sbtinterior.com. Esse portal, gente, está fazendo o maior sucesso. Estreou a semana passada e olha, agora você tem à sua disposição um portal focado nas regiões de Arassatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto com notícias regionais atualizadas em tempo real. Olha só que lindo que ficou. Além disso, os programas regionais do SBT Interior estarão na íntegra para você apreciar quando e onde você quiser. Olha, vai dar para rever tudo sobre o jornal. Primeira edição, o segunda edição, aqui o nosso programa, o SBT e você. Tem também o Hoje Sábado, o Vaguinho Animal, a PTV, o Por Você e, claro, rever todas as ofertas do Interior Shopping. E você ainda pode assistir a nossa programação ao vivo em qualquer lugar do mundo. Abrimos um novo portal de conteúdo multimídia para deixar você muito bem informado. É um portal completo, moderno, atualizado, pensado em ser útil no seu dia a dia. Então seja bem-vindo, já anota aí, sbtinterior.com, acesse agora. sbtinterior.com é o seu novo ponto de informação, completo e atualizado. Tudo que você precisa, tem lá. Pode acessar que você vai adorar. E a gente já volta já já, porque eu estou com fome, 11h30 já, e eu quero bacalhau que a Tati está preparando aqui embaixo. É rapidinho o nosso intervalo, sai daí. SBT e você está de volta hoje falando dos portugueses. Já aprendemos algumas gírias aqui, também estamos fazendo um delicioso bacalhau ao vivo, viu? E esse aí é facinho, viu, pelo que eu vi. Depois a gente vai colocar a receita toda lá no Facebook, se você perdeu algum ingrediente, ok? E agora nós vamos lá para Arassatuba, vou conversar com o Marcelo Casagrande. Ele já está trabalhando, firme e forte, desde cedo, preparando o Jornal Primeira Edição. Bom dia para você, Marcelo. E eu quero saber, você gosta de bacalhau? Nossa, Miriam, bom dia, viu? Bom dia para todo mundo. Eu sou completamente apaixonado por bacalhau. Lá em Campinas, minha cidade, tem um restaurante muito tradicional, inclusive que a seleção portuguesa esteve lá durante a Copa do Mundo, que tem uma bacalhoada que é sensacional. E essa, pelo visto, segue o mesmo padrão de qualidade, né? Você viu que bacana? Bacalhau bem branquinho, né? A gente aprende umas coisinhas diferentes, né? O seu Antônio comentando aqui o que a Tati estava fazendo lá embaixo, que o bacalhau deve ser sempre bem branquinho, que a azeitona tem que ter a preferência da azeitona preta e que tem que ter muito, muito, muito azeite, que é o que dá o toque todo especial, né, Marcelo? Um azeite e um azeite de qualidade, né? É isso aí. Agora, fiquei sabendo que teve um atropelamento aqui que está causando revolta, é isso, Marcelo? Pois é, Miriam, é uma história absurda aí em Rio Preto. Um advogado atropelou e matou um motociclista ali às margens da rodovia Washington Luiz, para quem está chegando, entrando ali em Rio Preto. E sabe qual é o detalhe? Ele fugiu sem prestar socorro, viu, gente? O suspeito ainda teria alterado a cena do crime para não ser responsabilizado por isso. Bom, o caso está revoltando aí os moradores da cidade porque esse advogado estaria dirigindo alcoolizado e não foi preso. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes ao vivo dessa história para quem está em casa. Bom, vamos falar também que, segundo a Associação Protetora dos Animais, Miriam, é um assunto até que mexe com você que é apaixonada por bichinhos, viu? Todos os dias, quatro bichinhos de estimação desaparecem na cidade de Arasatuba. A boa notícia é que metade desses animais acabam voltando para casa. Mas antes disso acontecer, né, a família fica bastante abalada, fica todo mundo muito triste, já que esses bichinhos fazem parte da família de muita gente, são realmente como filhos, né? Às vezes até como netos, mas as pessoas criam bastante carinho por isso. A gente foi conversar, então, com uma família que procura por um cãozinho já há algum tempo e também consultamos uma especialista que explicou em detalhes para a gente como é essa relação de amor entre os animais e as pessoas e o porquê de toda essa dor quando o bichinho acaba desaparecendo. A gente também dá algumas dicas sobre educação, né? Nas inscrições do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio começam hoje. No SBT Interior Primeira Edição, a gente dá todos os detalhes de como deve participar aí para fazer a inscrição, né? Afinal, o valor da taxa de participação aumentou um pouquinho e as datas das provas mudaram um pouco. Então, a gente traz os detalhes, as informações e mostra a preparação aí dos estudantes da nossa região. Então, fica combinado. Mira, meio-dia eu estou voltando com mais notícias do interior paulista para você aí de casa. É isso aí, Marcelo. Muito obrigada. Eu vou ficar por aqui, vou experimentar o bacalhauzinho daqui a pouco só para te deixar com mais vontade. Você é terrível, meu amigo. Obrigada, um beijo. Ô, Turmira, boa semana. Tchau. Tchau. E olha, hoje eu quero mandar um beijo muito especial para as cidades que fazem aniversário nessa semana. Indiaporã faz aniversário no dia 12, 63 anos. E também Cajobi faz aniversário dia 13, 115 anos. E agora eu quero conversar com você que assiste ao nosso programa e que mora nessas duas cidades, de Indiaporã e também de Cajobi. Eu quero pedir uma foto sua na sua cidade para homenagear a cidade que você mora. Pode mandar no nosso WhatsApp que durante a semana a sua foto pode aparecer aqui no programa, tá? Então, olha, um beijo para todo mundo que mora em Indiaporã e Cajobi que fazem aniversário essa semana e que assistem o SBT e você. Mande a sua foto em algum cantinho aí. Pode ser um cantinho preferido seu da cidade ou então num lugar bem conhecido. Manda para a gente aqui que a gente vai colocar no SBT e você, ok? E a gente continua aqui falando dos portugueses. Seu Antônio já está com água na boca aqui pensando no bacalhau. Não sei nem se vai sobrar para o senhor, viu? Seu Antônio, já estou falando já. Eu já comi ontem, né? Estou brincando. E me fala uma coisa, Seu Antônio. A gente está falando da culinária, a gente falou de Portugal. Mas e como é que é? É sair de Portugal, chegar no Brasil, o acolhimento. A gente até brincou aqui do sotaque, né? Que a gente faz, aí, muita gente faz um bullying, tira o sarro. A gente sabe que é tudo brincadeira. Sei que vocês também encaram isso como uma brincadeira. Mas quando se chega, né? Num lugar totalmente novo, é tudo muito diferente, né? Como é que é essa adaptação? É um pouco diferente, né? Apesar que a língua é a mesma, né? Com algumas palavras diferentes, né? Mas não é difícil, não. Eu me adaptei muito bem aqui no Brasil e estou muito feliz em estar aqui no Brasil. Gosto muito. A maior diferença qual foi? Não. De adaptação? Ou não teve? Não teve, não teve diferença, não. Somos irmãos mesmo, então, né? Não, tudo tranquilo. Não teve diferença, não. É, porque eu senti, a gente já entrevistou aqui, por exemplo, a colônia árabe, por exemplo, né? E eles sentiram bastante diferença. Não, não. Se sentiram acolhidos, mas sentiram diferença na adaptação, né? Não, eu não teve problema, não. Ah, que bom. Eu não faço ideia da adaptação. E bom também que a sua mulher veio junto, né? Então daí melhora bastante isso, né? É, tá em dupla, né? Tudo fica mais fácil. Fica mais fácil. Muito bem. E agora a gente vai lá com a Tati, porque eu quero saber se esse bacalhau deu certo, se finalizou. Será que é tudo isso mesmo que eles estão falando, hein? Não sei, não. Será que já tá aí no ponto pra gente experimentar, Tati? Olha isso aqui, gente. Marcelo Casagrande, ó, especialmente pra você. Dá uma olhada. Isso daqui, gente, tá com uma cara fenomenal. Eu não provei ainda. Olha que lindo que ele fica. Como eu disse, num passo de mágicas, 40 minutos depois, tá pronto. Tá pronto. Olha, pois, né? Olha só que prato mais lindo, né? Tá tão bonito que as pétalas dele do bacalhau já tá até se separando já. Gente, tá dando fome, muita fome. E você disse que pra servir a gente pode colocar mais um pouco, regar com mais azeite? Sim, é do jeito que ele tá aqui agora. A gente rega um pouco mais de azeite em cima dele pra ele dar, realçar mais, né? E tá aí o nosso prato aí. Prontinho. Maravilhoso, pronto. Você comentou que pra servi-lo também com o pão fica excepcional. Por conta do azeite, a pessoa pode comer ali junto com o pão. Como funciona? Isso, é. A gente serve esse bacalhau no bar do Português, né? O acompanhamento dele é o pão. Por quê? Justamente pra tá molhando no azeite e comer junto com o bacalhau. Por isso que tem que ser um azeite super bom. Um azeite original, que no caso é o que a gente usa, que é o azeite português. Azeite de qualidade. De qualidade, com certeza. Como a gente explicou, verdinho. Aí você vai saber identificar se é um azeite bom ou não. Isso, é. Quanto mais verde, mais puro ele é. Muito bem. Vamos regar com um pouquinho de azeite? Eu quero levar lá em cima pra Mirá. Mirá, dá uma olhada. Tá lindo demais, ó. A gente vai colocar um pouquinho de azeite aqui. Regar mais um pouquinho. Olha isso, gente. Olha isso. E duas pessoas servem-se tranquilamente com o bacalhau dele? Tranquilo. Aqui servem-se duas pessoas medianas pra comer. Um prato fácil, rápido e prático pra você servir em um jantar? Sim, muito prático. Você viu que tudo picado você demora aí cinco minutos pra montar o prato. Então é um prato muito rápido. Muito bom e rápido. É legal que você comentou que o bacalhau também vai no arroz e tal. Se eu quiser servir, por exemplo, com o arroz, ele é chefe de cozinha, ele vai me explicar. Fica bom? Como ficaria? Fica muito bom, né? A gente faz também, eu faço muito pra amigos, pra minha família, o arroz de bacalhau que é muito bom também, né? Poderia ser um acompanhamento perfeito também, um arroz de bacalhau com esse magnífico prato. E o arroz de bacalhau é tranquilo pra fazer também? Você frita, coloca ali junto o bacalhau desfiado, como que é? É o mesmo procedimento do arroz. Mas quando você coloca água, você coloca as pétalas de arroz, né? Com bastante salsinha pra dar um realce verde no prato. E é muito simples também. Legal. Ô, Mira, eu vou ficar por aqui porque eu já tenho um pratinho pra minha pessoa me aguardando, né? Mas eu vou mandar isso daqui especialmente pra você e vou levar junto com o Walter. Ele vai levar aí pra que você possa provar e ver se tá mais ou menos, se tá bom, como que tá esse prato. Você vai dar a sua nota. Bom, a minha aqui, até pelo preparo, eu não provei ainda, mas já é 10, viu? Tá sensacional. Que bom, né? Eu espero que seja nota mil. Tá vendo, Mira? É você que vai dar essa nota. Calma, que o Walter já tá subindo. Me aguarde. Oba! Tô esperando aqui. Tô esperando pra dar uma nota muito boa, com certeza. Olha, beijinhos. Que programa abençoado. Ótimo dia para a culinária. Parabéns, Mira. Seu trabalho é lindo. Obrigada. É o Fábio Augusto, de Votoporanga. Um beijo pra você. Beijo pra Sarinha, de Rio Preto. Mira, tenha uma boa semana. Mira, amo seu programa. Minha filha também adora assistir. Manda um beijo pra ela. É a Valentina. Um beijo, Valentina. E quero mandar um beijo especial também pra Emily, que eu encontrei esse final de semana aqui em uma loja. Ela assiste sempre ao programa e eu fiquei aqui de mandar um beijo pra ela. Um beijo pra você, tá bom, Emily? Agora aqui pela televisão, né? E olha, em Presidente Prudente, uma família portuguesa. Mantenha os costumes em dia. E conta como foi essa adaptação que a gente estava conversando, Sr. Antônio, aqui no Brasil. Vim pro Brasil em 1962, aos 11 anos. Meu pai e minha mãe já estavam aqui instalados e nós estávamos lá vivendo com o avô e a avó. Por chamado dele, nós viemos pra cá. Nessa época, 1962, com 11 anos, a gente muda de país. A única diferença que a gente sente é um pouco de bullying. Porque a gente vem falando arrastado, com 11 anos você entra na escola, a molecada zoa bastante. Mas em termos de costumes, não existe uma mudança muito grande, não. Em comum, entre Brasil e Portugal, você tem a língua. A língua, apesar de ter algumas diferenças, é muito fácil de se entender. Em termos culturais também, existe uma identidade muito próxima em termos de cultura. Os países são muito próximos, sim. A principal característica da família portuguesa, no meu entender, é uma família preocupada com a fartura. Então, uma mesa posta na família portuguesa sempre tem muita coisa, né? Todo mundo é muito bem servido. São famílias muito preocupadas com o futuro da família, né? Então, as famílias portuguesas emigraram para o Brasil, para outros lugares do mundo, para vencer na vida. Acho que a característica mais marcante do povo de Portugal é seu compromisso com o trabalho. Mas não conheço, ou muito poucos, que não gostam do trabalho. Todos são muito efeitos a isso e levam isso muito a sério. Acho que essa é a característica principal do povo português. Salve essa culinária maravilhosa, né? Gente do céu, que delícia. Você está vendo só a adaptação no comecinho, né? Não é fácil. Imagina, eu vim de São Paulo, que aqui do lado, que não tem diferença nenhuma de Rio Preto. E a gente já sofre um pouquinho, né? Com a adaptação. Imagina, eu vim de outro país. Mas agora chegou a hora, gente. Chegou a hora, chegou a hora. 11h40. Olha só, vamos antes do meio-dia. Por favor, Walter, pode entrar aqui, trazendo um prato. Meu Deus, obrigada. Senta aqui com a gente, pega o microfone. Vamos parar tudo? Para quem que eu mostro aqui para você, Bruno? Olha isso, está aqui. Eu não consigo nem virar, gente, porque senão é tanto azeite. Nossa, mas é bastante azeite mesmo, né? E verdinho, como você disse. É, Mira, ele é... O azeite é o carro-chefe de tudo aí, né? É um bom bacalhau, a gente tem que servir com um bom azeite, né, seu Antônio? E como nós estamos no Brasil, eu posso comer no colo, não posso? É falta de educação? Não. Não, não é não. Vamos lá. Quero ver a sua nota, tá, Mira? Ai, 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 ai. Gente, que coisa linda. Olha, tamanho do azeitona, não sei nem por onde eu começo. E eu adoro gorgonzola. Adoro, adoro, adoro. Então, quer dizer, são duas coisas que eu... É, o gorgonzola, ele dá um toque especial, né, no prato. Aqui, ó, onde que eu posso cortar aqui, que fica melhor para você aqui? Nossa, ele já desfez. Ai, que delícia. Gente do céu. Nem meio-dia eu já estou comendo. Coisa de gorda, né? O bacalhau pode. Ó, 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 atenção. Seu Antônio. Gente, para tudo. Maravilhoso, né, Mira? Temos 15 minutos ainda, acho que eu vou ficar 15 minutos comendo. Demais. Mas é muito saboroso. Estou falando de boca cheia. Hoje, esse bacalhau, ele é do carro-chefe, hoje, do bar do Português, né? Um dos pratos mais vendidos, né? Por fazer a marca, né? O nome desse prato. É, esse é o bacalhau de forno. É o lombo de bacalhau. Ó, uma molhadinha aqui, ó, no azeite, ó. Mais uma, mais uma, mais uma que eu mereço. Você pode perceber que é muito azeite a gente coloca mesmo justamente para você estar comendo e molhando ele no azeite, né? Porque o bacalhau em si, ele tem que ser regrado bastante no azeite para ter um sabor diferenciado. Não, muito gostoso mesmo. Agora, o que eu fiquei... Eu vou deixar aqui porque esse aqui vai acabar meio dia, gente. Repara não, tá? Repara não que meio dia meu almoço está garantido. Você é italiano, né? A gente estava conversando. Sou italiano. Você chegou da Itália quando? Eu sou descendente de italiano, né? Os meus avós vieram da Itália, né? Já minha mãe foi nascida no Brasil, eu também, né? No Brasil. Mas amo muito a culinária portuguesa, né? Sem sombra de dúvidas, eu gosto muito de bacalhau. Então, é um incentivo para a gente, né? Tudo que se faz tem que ter o bacalhau, né, senhor Antônio? Ao invés de abrir uma pizzaria, então? Ou uma cantina italiana? Isso, aí nós temos o bar do português. Foi o bar do português. Então, a gente foca muito nisso, né? A gente também tem o bolinho de bacalhau no nosso bar, que é o carro-chefe também, né? De venda. Os clientes gostam muito, enfim. E os doces? Então, os doces... Tem doce lá? Não, os doces a gente não tem. Eu até estava conversando com a Tati sobre os doces, né? Eu quero conhecer melhor os doces portugueses. Um doce que eu conheço, um doce português, eles falam que é feito com abóbora. Só que eu não sei, né? A receita, enfim. Mas doce, eu não sou... Eu sou chefe de cozinha, mas não sou muito do doce, né? Dos doces, mas dos salgados. Mas os doces portugueses são muito bons, né, seu Antônio? Muito bons os doces portugueses. Seu Antônio, daqui a pouco eu dou um pratinho para o senhor experimentar. Pode ficar tranquilo. Já comeu ontem, né? Já comeu ontem, não tem problema. Não tem problema, não. Mas desse aqui, gente, mas tá bom demais. Pode ficar tranquilo. Vou experimentar de novo. Vou comer de novo, gente. Tá dando água na boca, por isso é por quê. Agora, me fala uma coisa. Eu fiquei com um pouco de medo na hora que você colocou o gorgonzola por causa do sal do bacalhau, né? Isso. O gorgonzola é salgado. Isso. E aí tem que ter essa proporção certinha, né? Quem tá em casa e não tem muita experiência para não acabar salgando ele com queijo. Isso. O bacalhau em si, a preparação dele, você percebeu que nós não colocamos o sal. Justamente por ser o bacalhau já dessalgado, ele tem o sal na proporção correta, né? E o gorgonzola, como ele é puxado um pouco no sal, teoricamente a intenção ele é penetrar conforme o cozimento dele, a temperatura. Na coxão dele, ele vai derreter e penetrar no bacalhau, que dá o sal perfeito no prato. Perfeito mesmo. Gente, uma delícia. Ele fica derretidinho por cima do bacalhau, ele cria como se fosse uma casquinha, né? Ele meio que gratina, né? Porque no final a gente dá uma gratinada de uns 5 minutos no prato, né? Nossa, tá muito bonito. Justamente pra criar essa casquinha do gorgonzola. Não, sensacional. E você faz mais alguma receita além do bolinho também com bacalhau? Ou esse daqui no forno é o carro-chefe? Que o seu Antônio também faz no forno. Eu também faço no forno. Eu acho que é a maneira mais fácil, né? A gente tem de carro-chefe no bar do Português, a gente tem o bacalhau, né? Ao forno. A gente tem o bolinho de bacalhau e a salada de bacalhau. Ah, é? Que nós temos. Que são as pétalas do bacalhau, né? A gente fala salada porque é um tempero frio. Aí ela vai o limão, ela vai a cebola, ela vai bastante azeite, regrado no azeite português. Viu, seu Antônio? Usamos só o azeite português. Quer dizer, mandorinha ou igual. E a gente, os três carros-chefe do bar são esses. São esses. E o pessoal procura bastante. Muito. Principalmente o bolinho de bacalhau. Hoje o bolinho de bacalhau é famoso. É que o bolinho de bacalhau vai bem com tudo, né? É, muito famoso. Não só em Rio Preto, como na região inteira, né? A gente tem cliente que vem de longe para comer o nosso bolinho de bacalhau. Não, foi perfeito. Perfeito. Porque o bolinho, ele serve tanto como uma entradinha ou tanto como um aperitivo. Sim, claro. Com certeza. Ou até para acompanhar o prato mesmo. Também. Com certeza. Nossa, bom demais. Com licença, um minutinho. Eu vou até ali agora falar com você. Olha, você já ouviu que existe ladrão de disposição? É, estranho, né? Mas é verdade. Existe. Imagina aquela reunião bem depois do almoço. Depois de um bacalhau desse, por exemplo. Rouba ou não rouba a disposição? E o trânsito, então? Nossa, deixa todo mundo nervoso. Então, quando você vê, adeus à sua disposição. Pois é. O ladrão da disposição está por toda parte. E a gente vai saber mais sobre esse assunto. Sabia que com o Tardefor você recupera a disposição para fazer o que mais gosta? Para o corpo gerar energia, suas células realizam diversas reações químicas. E nesse processo, elas liberam uma substância tóxica, que gera o cansaço. Tardefor elimina essa toxina do organismo, ajudando a evitar o cansaço físico e mental. Agora você já sabe. Quem quer disposição para fazer o que mais gosta, conta com o Tardefor. Tardefor. Recarrega a sua disposição. Viu só que boa notícia? Só mesmo os ladrões da disposição é que não gostaram dela. Você encontra nas principais farmácias, ok? E enquanto você fica aí, olha, esperando que a gente já volta já já com uma receita de cookie. É muito bacana também, viu? E light. Esse que é o melhor de tudo. Eu vou ficar aqui comendo o meu bacalhau. Delicioso. E light também. E saudável, né? E por que não? Muito saudável. Peixe com azeite bom não tem como não ser saudável, não é, gente? É. Então tá, e você fica aí. Aguenta um pouquinho, a gente já volta. SBT e você está de volta e é lógico que eu fiquei aqui comendo o intervalo todo e agora eu vou levar aqui pra ela, né? Falar, né? A gente tem que dividir, né? Ela que ficou ali junto, que fez tudo, né, Tati? Tem que dividir o pão, tem que comer um pouquinho também. Tudo bem, Rogério? Esse aqui é o Rogério lá do bar, que estava ali acompanhando com a gente. Muito bem, bom dia, Rogério. Amei, viu? Amei. E ó, vou dar a minha nota. A minha nota é mil. Mil. Gente, é o melhor bacalhau que eu já comi na minha vida. Tá, tá, para tudo. Gente, eu cheguei aqui no estúdio, a Mira estava comendo. Aí eu estava lá de baixo, a Mira estava comendo, eu falei, gente, ela não parou de comer o bacalhau. E vai acabar o programa, eu vou continuar comendo. E vai acabar, ela vai continuar. Mas você precisa experimentar. Vou provar, pera aí. É o seu prato lá embaixo, é só esse que você vai comer. É bom demais, meu? Fala a verdade. Sensacional. Esse azeite, Rogério do céu. Bom demais, né? Ai, gente, desculpa aí se eu estou fazendo vontade pra todo mundo, mas é que realmente foi o melhor bacalhau que eu já comi. Obrigada por ter vindo, viu? Tati, que delícia. Você nem faz o que fazer, né, Tati? Rapidinho. Eu achei facinho também, eu achei bom, porque geralmente aquele, se for fazer no forno muito bacalhau, de uma vez, demora mais, né? Assim não, dá pra fazer a porção individualzinha ali. É a porção individual que come duas, três pessoas, tranquilo. Ai, que maravilha, né, gente? Pronto, a receitinha, depois a gente coloca lá no Facebook pra você não perder nada, ok? E agora, eu faço um convite a vocês, vamos pro nosso quadro Mais Saúde com Natália Sintra, aprender uma ótima receita de cookie, muito saudável também. Veja só. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou ensinar uma receita bem gostosa e fácil de fazer. Cookies de aveia com gotas de chocolate. É uma receita bem prática, porque ela pode ser levada pra qualquer lugar, principalmente naqueles dias de correria. Isso evita o consumo de alimentos calóricos, de baixo valor nutricional, além de matar a nossa vontade de comer doce. Eu tenho aqui uma xícara de farinha de aveia, aqui tem meia xícara de aveia em flocos, um ovo inteiro, uma colher de sopa de óleo de coco, um pouco de adoçante culinário, aqui também tem um pouquinho de canela, e aqui tem gotas de chocolate, 70% cacau, pra enfeitar o cookies. Quem quiser pode colocar cacau em pó pro cookies ficar de chocolate, também pode colocar castanhas picadas, que fica uma delícia, essência de baunilha também dá pra fazer. E quem quiser que o cookies fique com um valor proteico alto, também pode colocar um scoop de whey protein do seu sabor preferido. Primeiro nós vamos misturar os ingredientes secos, que é o farelo de aveia, aveia em flocos, o adoçante culinário e a canela em pó. Agora eu vou colocar um ovo e o óleo de coco. Mexer bem até a massa ficar bem homogênea. Bom, se tiver difícil de mexer, pessoal, mexe com a mão mesmo, que é o que eu vou fazer agora também. Não tá grudando na mão. Deu o ponto certinho. Eu vou fazer formato de cookies na mão e vou colocar as gotas de chocolate pra enfeitar. Hoje tá bem friozinho, então a massa, ela tá um pouco seca. Quando eu fui passar a receita pra vocês no começo, eu tinha falado que era um ovo só. Mas como a minha massa acabou ficando seca, eu joguei mais uma clara. Pessoal, os cookies ficaram prontos e agora eu vou colocar ali no forno, que já tá pré-aquecido a 180 graus. Vou deixar de 10 a 20 minutos. Enquanto o cookie está assando, eu vou responder pra vocês as perguntas mais frequentes que o pessoal me faz nas redes sociais. Primeira pergunta. Quanto que eu tenho de altura e qual que é meu peso? Bom, eu não sou alta, como algumas pessoas falam quando eu me encontro na rua. Ai, você parece ser tão alta. Não, eu não sou. Eu tenho 1,64 e meio de altura. E meu peso atual é 60, 61 quilos. Sempre tá em torno desses dois. Perguntaram também quantas vezes por semana eu treino e faço cardio. Bom, eu treino de segunda a sexta, né? Eu divido meu treino por músculos. E o cardio eu faço de segunda a sábado. Perguntaram também se eu faço consumo de leite e glúten. Não, leite não, porque eu não gosto. Os derivados do leite eu adoro. E o glúten eu consumo sim, com moderação, que nem pão integral, às vezes aveia, mas só também. E a última pergunta, se eu faço muito abdominais. Bom, o abdominal eu treino de duas a três vezes por semana. Eu alterno o treino de abdominal com peso e sem peso. E faço uns dois, três tipos de abdominais no máximo. O segredo, pessoal, é fazer tudo com moderação, né? Não pecar nem por excesso e nem pecar por falta. A gente tem bastante paciência e determinação que consegue atingir todos os objetivos. E agora eu vou falar pra vocês de um diurético da Nutrata que eu tomo todos os dias. Esse diurético é um suplemento 100% natural, à base de ervas e frutas, que possui uma potente ação diurética, digestiva e antioxidante, além de acelerar o metabolismo e a queima de gordura corporal. Vocês encontram nas melhores lojas de suplementos da sua cidade. O cookie ficou pronto, tá super cheiroso e agora eu vou provar ele pra ver se tá bem gostoso mesmo. Vamos lá. Vamos ver. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, Mira, e outro pra todos vocês. Um beijo pra você também, Nath. Fiquei com vontade, viu? Já tô aqui comendo o bacalhau e já pensando que podia ter um cookie aqui de sobremesa, né? Pra mim. Bom, mas tudo bem. Hora do beijo da Mira pra você. Olha só, bom dia, Mira. Que delícia. Estou grávida. Vou ficar com desejo. Tainá, de presidente, presidente vai ter que fazer. Tainá, não fica com desejo não, hein? Bom dia, eu sou a Nathalie, aqui de São José do Rio Preto. Amo o seu programa. Essa receita é de dar água na boca. Ficou boa mesmo. Um beijo pra você, Nathalie. Bom dia, Mira. Meu nome é Soraya, moro em Severínia e estou com água na boca. Todo mundo com água na boca, hein? O que eu ia juntar? Meu Deus do céu. Até a gente aqui nesse ano. Ó, te engoli aqui. Quero, estou com água na boca só em ouvir o nome bacalhau. Amo o seu programa. Um beijo. Mais recadinhos. Aqui, Mira, é a Cristiane Sou de Birigui. Morei em Portugal, olha que legal. Oito anos e eu amava comer o bacalhau de lá e outras comidas típicas. E vendo o seu programa, me deu água na boca. Todo mundo, não estou escrevendo não, viu gente? Todo mundo está mandando aqui, ó. Beijos. Parabéns pelo sucesso do programa. Um beijo pra você também, viu? Ah, olha que legal. A Nenê de Carvalho falou, o portal do SBT é o máximo. Parabéns. Eu já acessei. E você, já acessou? Vai lá, sbtinterior.com. É o novo portal de informações. Ó, o pessoal já acessou aqui. As notícias estão lá, assim, ó. Em tempo integral, viu? Mira, me manda um beijo. Meu nome é Maria Vitória de Mirassol. Um beijo pra você também. Emiliana, já acessei o site. E amo também o seu programa. Fala meu nome, por favor. Tô falando, Emiliana. Um grande beijo pra você. E tem muito recadinho aqui. Beijo pro Lucas de São José do Rio Preto. Pra Cristiane de Prudente. Pra Bianca. Pra também a Andressa de Dracena. E olha que legal. Sou brasileiro. E morei nove anos em Portugal. Esse programa de hoje me deu muita saudade. Ainda mais com os pratos maravilhosos. Bom, Portugal é o bacalhau, então, que hoje fez o sucesso, né, seu Antônio? Olha, muito obrigada pelo senhor ter vindo. Um abraço pra toda a sua família. Parabéns aí por cultivar todo esse Portugal dentro da sua casa, viu? Ah, obrigado. E você não tem nem como te agradecer, né? Que delícia. Você aqui animou a tarde de todo mundo. Deixou todo mundo lá em casa com água na boca. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado também por ter vindo. Obrigado a vocês pelo convite, tá? Tá bom. Obrigada, Tati. Obrigada, Rogério, por terem feito esse prato maravilhoso aqui pra gente. Um beijo grande pra você que tá em casa. O SBT e você fica por aqui. É lógico que amanhã tem mais, às 11 horas. Eu espero por você. E olha, agora não saia do SBT, porque você continua ao vivo junto com a gente. Começa agora ao meio-dia o Jornal Primeira Edição com o Marcelo Casagrande. Um beijo pra você e fiquem com Deus que eu vou ficar aqui, ó. Eu vou acabar com esse prato agora. Jornal Primeira Edição com o 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 Jornal Primeira